Eu estou aqui, assim, eu tenho que fazer um disclaimer, eu comecei essa palestra antes da palestra da Débora. Não tem muita coisa em slides, porque eu estou de férias e eu resolvi aparecer aqui só para prestigiar a comunidade. Já que, acho que o meu primeiro evento de Ruby na minha vida foi o Guru São Paulo, em 2011. E acho que, 12 anos depois, eu estou aqui apresentando de novo. Ih, não está passando. Ah, foi. Meu nome é Rafael França, você pode me encontrar no Guita Raba Twitter como Rafael Franca. Eu sou brasileiro, vocês devem perceber pelo português, desse pequeno estado aí de Sergipe. Mas, hoje em dia, eu moro no Canadá. Então, tem uns 7 anos que eu sofro com o inverno extremo do Canadá, enquanto vocês estão aqui aproveitando o calor e o sol do Brasil. Eu sou um membro do Rails Corp. Não sei se todo mundo sabe, mas esse é o time de desenvolvimento do Framework. Eu sou o primeiro contribuidor em número de contribuições desde 2010, mas desde a história do Framework. Passei há muito tempo, eu tenho quase 3 vezes mais do que o criador do Framework. E eu trabalho no Shopify, eu sou um diretor técnico no Shopify. Eu trabalho especificamente com o time de desenvolvimento da linguagem e do Framework. A Gabi é a gerente do time de desenvolvimento do Rails, caso vocês queiram saber o que esse time está aprontando nos próximos anos. E eu estou ajudando o meu amigo Sirdes a organizar o Tropical Ruby, junto com a Débora e a Juliana, que não estão aqui. Vai acontecer dia 4 e 5 de abril, no cubo do Itaú, aqui em São Paulo. E a gente acabou de abrir as palestras, então, aproveitando que vocês estão aqui, se inspirando com outras pessoas, podem mandar palestras, está ali o link, e vocês também conseguem pegar esse link no site do evento. Para o ingresso, agora tem que ficar obrigado a fazer uma palestra. É, só tem dois dias de ir para esse evento agora. Ou você manda a palestra, ou você patrocina. Assim, o patrocínio é um pouco caro, né? Então, você talvez queira... É, se você quiser convencer o seu chefe, a sua empresa, para patrocinar o evento, também é um jeito bom de participar. Rafael, quando fecha a palestra? Não sei, quando fecha a nossa chefe? Dezembro, vai. 31 de dezembro, vai ficar até o final do ano aberto, aproveitando que o meu aniversário sábado passado, então, eu pedi de presente para a gente abrir esse Calcou Papers, cada um submetendo e dando um presente. Então, por favor, submetam até, faça da palestra, é uma das metas do ano que vem, que você vem com esse histórico. Isso aí. E agora eu vou falar um pouco do que é que eu vim falar aqui, né? Quem achou que instalar Ruby era fácil? Uma pessoa? Duas? Ok. Pouquíssimas pessoas. E qual o gerenciador de Ruby vocês usam? LPD. Ou seja, tem vários, né? E cada um escolhe um. E qual o sistema operacional que vocês estão usando? LPD. Alguém está usando Windows? Menos do Windows. Seu trabalho. Ok. Três. Três usando Windows. E qual o problema que eu estou tentando aqui identificar, né? É que instalar Ruby é bem difícil. Se você comparar com outras linguagens como, sei lá, C++ ou até JavaScript, que já vem no seu computador, você não precisa instalar nada. O Ruby tem uma barreira enorme. Principalmente se você usa o Windows. Gerenciar a dependência de um projeto também é difícil. Porque você tem vários computadores de diversas pessoas. Cada um com, sei lá, um usa SDF, o outro usa RBF. E essa fragmentação, para mim, está fazendo com que a gente não consiga avançar muito como comunidade, principalmente para pessoas que estão começando agora. E pior ainda, identificar quais são os requisitos de uma aplicação na sua máquina para rodar, né? Então, você, sei lá, começou hoje no trabalho e falou que eu quero trabalhar, mandar meu primeiro por request. O que é que você faz? Você vai, instala, clona o repositório. Aí você tem que descobrir que versão do Ruby está usando, que gerenciador do Ruby está usando. Qual é o banco de dados? Quais são as bibliotecas do sistema operacional que você precisa instalar? E tudo isso, para mim, é um trabalho desnecessário. E essa fragmentação de cada um usa o que quer, está segurando nossos avanços. Porque a gente não consegue ajudar nenhum iniciante a dizer, ó, não, iniciante, você que usou o Windows a sua vida inteira, instala o Linux, porque é o único jeito. E aí a pessoa tem que aprender Ruby e Linux para conseguir trabalhar. E aí já tiveram várias soluções para isso, né? Tentativas, eu diria. E eu acho que a única que está se sobressaindo é a contendas. A Microsoft, no início desse ano, eu acho, não lembrou mais, mas acho que foi no início desse ano, lançou uma especificação chamada de contêiner de desenvolvimento, que a ideia é simplificar todo esse contexto. E isso não veio da comunidade Ruby, tá? Isso aí veio dos próprios desenvolvedores de VS Code, tentando desenvolver o VS Code em JavaScript. E eles definindo essa especificação que qualquer IDE, qualquer editor pode implementar. E qual é a ideia disso, né? Então, aqui a gente tem três tipos de loop. O loop na direita ali é quando a sua aplicação vai para produção. Hoje em dia muita gente coloca produção usando contêiner, então você já tem um contêiner na produção. E tem dois loops aí, que uma é na sua máquina, que é esse aqui, e esse aqui é o outro loop, que é rodando os testes em CI, né? Então a gente já tinha resolvido a parte direita desse gráfico. A gente meio que resolveu essa parte do meio, que é, sei lá, se você usa GitHub, tem o GitHub Actions, mas o que você usa aqui, você não usa lá. São coisas diferentes. E essa aqui é a parte que eu estou falando, cada um faz de um jeito. Então o devcontainer, ele veio para simplificar esses dois aqui, porque ele vai lhe dar todas as bibliotecas do sistema operacional, todos os compiladores, linguagens, o que você precisar também. Vai trazer utilitários como o debug e IDE, outro tipo de coisa que é só para desenvolvimento, e vai deixar você personalizar, né? Que também cada programador tenha o seu próprio gosto. Tem gente que bota ele no Git, tem gente que não bota, você escolhe. E isso aí acabou o meu slide, e agora a gente vai para o código. Pode perguntar. O que ele traz, é tipo aquela bonte de bibliotecas que tem que instalar, tipo o libcms no Nucogiri. Isso, exato. Exato. O que ele vai trazer, e eu acho que eu vou mostrar no código, exatamente isso. Todas essas coisas que você precisa saber, tipo o meu projeto é usando o Nucogiri. Só que aí no Linux você tem que instalar o libxmldev, mas no macOS é outro pacote com outro nome. E aí você tem que chegar e dizer, ok, você quer rodar esse projeto? Está aqui, lê o readme, o readme vai lhe dizer o que você tem que instalar. Aí o readme é feito por alguém que usa Mac, aí você chega na empresa no primeiro dia, você só tem o seu Linux, aí você lê o negócio e não funciona. E exatamente para isso que ele veio resolver. Então eu vou mostrar aqui três exemplos de coisas. O primeiro, se a fonte estiver pequena, nem fale, tá gente? Não era essa janela. Ah, era essa janela. Tá, esse aqui é um aplicativo Rails. Esse aplicativo aqui se chama Rails Contributor, é o aplicativo por trás daquela página que eu mostrei para vocês. ele conta quantos comits tem, né, e tudo mais, cada pessoa. E como é que eu rodo esse aplicativo, né? Não faço a menor ideia. Estou eu querendo, sei lá, botaram o meu nome errado e eu quero corrigir. Como é que eu corrigi isso? Não sei, eu não sei como faz setup. Então eu tenho que ir, ler o readme aqui, que o readme diz, ah, se você quer corrigir os créditos, vai nessa documentação. Se você quer rodar usando Docker, vai nessa. Em produção, você precisa disso. Aí eu, ok, eu quero fazer setup nessa aplicação. Como é que eu faço? Aí eu tenho que ir aqui, sei lá, na documentação de Docker. Aí ele me fala, ó, roda esses comandos aqui. Sabe? Todas as coisas que eu tenho que descobrir, tenho que ir procurando para conseguir fazer setup. E aí como é que eu resolvo essa solução com o DevContainer? Deixa eu abrir uma janela nova para facilitar a minha vida. Mas eu vou fechar essa. Vamos embora. Eu abro o VS Code vazio. Abro a tarefa, ou a barra de tarefa do VS Code, digito aqui, colo em repositório e o Container Volume. Por sinal, eu acabei de usar ele, então ele está aqui em cima. Eu digo que ele vai colar o repositório no GitHub. Ele vai demorar aí, mas eu digo que eu quero clonar aquele repositório. Rails Contributors. Diga qual é a branch. E ele vai setar o container para mim. Vai demorar um pouco aí. Enquanto ele demora, eu vou mostrando outras coisas. E qual é a mágica desse negócio, né? Nem demorou. Está aqui. Então, a mágica desse negócio é, o repositório tem essa pasta aqui, DevContainers, com uma configuração dizendo aqui, olha, isso aqui é uma aplicação Ruby, on Rails, e usa Postgres. Eu estou usando essa configuração aqui no Docker Compose. Quando eu uso o VS Code, eu quero que você instale essa extensão aqui, que é uma extensão para trabalhar com o projeto Ruby. E eu quero que você também instale o GitHub CLI. No meu Docker Compose, ele está dizendo, a minha aplicação é formada por uma aplicação Rails, nesse Docker File, usando o Ruby 3.2, com a versão de Node que existir, e um banco de dados Postgres na versão 12.13, que é importante também, porque cada pessoa está instalando a sua máquina, e um está usando Postgres 14, e o outro 12, mas em produção está usando 15. E você não sabe, você roda lá e sua aplicação está diferente completamente do que está em produção. Então, você também diz, olha, isso aqui é o que eu estou usando em produção. Legal. Na minha aplicação, eu sei que eu estou usando o Rails, então ele está no Rails aqui. Ele, além disso, deixa eu pegar essa janela aqui, eu estou usando o Ruby 3.2, então ele está baixando o Ruby 3.2, do um container base aqui. E todos os pacotes, a PT Getter lá que ele perguntou, tipo o Libre XML, eu posso adicionar aqui, eu estou, por enquanto eu só tenho essa e-mail, que é o único que eu estou usando. Mas se eu precisasse do Libre XML, eu ia aqui dizer, Libre XML deve? E todo deve, quando for iniciar esse projeto, já vai estar com essa dependência. Então, lembrando do que a Débora falou, quando você se torna um desenvolvedor sênior, você tem que se preocupar com o seu meio de desenvolvimento, e meio de transformar a vida do júnior mais fácil, isso aqui é um ótimo jeito de você fazer isso, porque você acaba resolvendo os problemas para você, mas adicionando a solução para todo mundo no seu projeto. E tá, esse conteúdo está rodando, eu estou no VS Code dentro do projeto, eu consigo acessar qualquer coisa do projeto, eu consigo iniciar o servidor do projeto, ele vai estar rodando, vai abrir na porta 3.000, como se fosse qualquer aplicação Rails, só que a lista não tá igual a lista que eu vejo aqui, né? Completamente diferente, tá vazia. Como é que eu pula essa lista? Então, de novo, eu tive que descobrir isso, olhando na documentação, que, sei lá, deixa eu fechar isso aqui de novo, que você precisa rodar um comando específico aqui, onde foi que eu achei isso mesmo? Aqui. O comando específico é esse aqui, pra você sincronizar o banco de dados, pegar o dado. mas por que todo mundo tem que descobrir isso, né? Não precisa. Se eu já descobrir, eu vou aqui e adiciono no meu dev container, eu adiciono aqui, que depois que você gera o container, você tem que rodar esse tal desse comando aí que precisa ser rodado. Aí eu posso adicionar no repositório, comitar, e a próxima pessoa não precisa descobrir isso de novo. É... Isso aqui eu tô falando em um projeto que já existe uma configuração, né? Que eu falei, eu clonei e ele foi. Mas e projetos que não existe configuração? Então, quando eu... Eu tô falando sobre esse assunto porque uma das coisas que eu fiz em setembro, durante a conferência de Rails em Amistadã, foi vender pro Rails call que a gente precisa disso dentro do framework. E o jeito que eu fiz isso foi falando o seguinte, eles tinham acabado de lançar um projeto novo chamado Solid Cache. E eu falei, como é que você roda o teste desse Solid Cache? eles falaram, ah, leia aí a documentação. Eu falei, eu não preciso. Eu venho aqui, você acabou de criar esse repositório, opa, eu vou clonar de novo no GitHub. Eles tinham acabado de criar e eu já conseguia rodar um repositório que você acabou de criar dentro do container, rodando todos os testes, sem precisar fazer nada. então, a velocidade que qualquer pessoa, eu consigo trocar de projeto pro outro, é muito rápido. E assim, nem todo mundo precisa dessa coisa, né? Às vezes você só trabalha no repositório, mas eu, se você olhar a minha barra de tarefas aqui, eu tenho vários containers, como é que eu respondo? Tenho vários containers aqui porque eu troco de projeto quase a cada cinco minutos. E eu não preciso descobrir o que cada projeto precisa mais, porque o DevContainer já vem com tudo. Quando eu fiz isso, quando eu fiz isso, o próprio VS Code gerou esse arquivo pra mim, dizendo, ah, isso é uma aplicação Ruby. Na verdade, deixa eu mostrar como é que isso acontece. Vou pegar um repositório que não tem esse arquivo ainda. Vamos lá. O Webpacker, porque eu não gosto dele, nem eu nunca mexo. Então, esse aí não existe, ele está iniciando um repositório sozinho, aí ele vai me perguntar, opa, eu não sei o que é esse repositório, então eu posso dizer, esse é um repositório, é um repositório Ruby. Ou eu posso dizer que é um Ruby com push. E eu escolho qual é o Ruby que eu quero, qual é a série que eu quero. Vamos lá. E tem a pessoa, eu também quero, mas eu posso escolher outras coisas. E eu vou dizer, mantenha um default. e ele vai clonar o repositório, vai iniciar um container na minha máquina, já a conversão do Ruby que eu pedi, vai gerar aquela configuração para mim e eu só posso comentar. Está aqui. Acabou de gerar o arquivo, é novo. Com aquela configuração, eu posso mudar do jeito que eu quiser. Por exemplo, eu sei que esse arquivo, esse projeto precisa de Node porque ele usa o Webpack. Então, se eu precisar de Node, eu poderia dizer aqui, eu posso adicionar como uma feature, como esse GitHub aqui, e aí a Microsoft tem um repositório de features, não, não é esse, é esse aqui. De features, tipo essa feature do Ruby, mas tem vários features aqui, como, por exemplo, Node. Então, você pode adicionar a feature aqui, eles documentam como, então você diz, ah, eu quero Node e GS na minha aplicação. então você vai aqui, adiciona o Node e GS na sua aplicação, ele, o próprio VS Code vai dizer, ó, parece que você mudou algo, você quer reconstruir o container, eu peço reconstruir, ele reconstrói automaticamente, não vou fazer isso para não demorar. E, assim, tudo que eu estou falando aqui parece novo, mas eu já estou usando isso há três anos. E eu estou usando isso aonde? Eu estou usando isso para desenvolver o próprio Rails. Então, se você for no repositório do Rails hoje, vamos lá, no GitHub, se você for lá, você vai ver que o primeiro arquivo é isso aqui. E no dev container do Rails, eu tenho tudo que eu preciso para escrever até rodar os testes do Rails, então, esse aqui é o meu dev container do Rails, eu consegui entrar, sei lá, no Active Record e rodar todos os testes do Active Record. Ele funciona. Você não precisa saber nada, você não precisa saber como configurar o repositório, você só, simplesmente, clona o repositório no seu VS Code, entra nele, na parte que você quer, roda o comando que você quer. E na versão do Rails, 7.3, 2, 7.2, que é a próxima? Boa pergunta, não sei que versão é. Na próxima. Na próxima, não lembro mais qual é. Na próxima, a ideia é que toda aplicação Rails quando você gera, porque você gera e diz, eu quero minha aplicação Rails e eu vou usar o MySQL com banco de dados. Já venha essa pasta com o dev container dizendo, ok, você quer uma aplicação Rails com MySQL, está aqui o que você precisa. tipo, para, e além disso, eu espero também adicionar em aplicações que já foram geradas, você poder gerar o arquivo dev container baseado no que o Rails sabe sobre o seu projeto. Então ele sabe qual é a sua banda de dados, porque ele sabe qual é, ele sabe quais são as suas dependências, porque, sei lá, se você está usando o Active Storage, você tem dependência em várias coisas, que eu não sei que são, então eu vou ter que colar aqui. E onde é que eu vejo, onde é que eu posso colar isso? Eu posso colar no próprio repositorio do Rails aqui, e eu descubro o que é que eu preciso. Então eu preciso disso tudo aqui para rodar o Active Storage. Já está lá, eu não preciso saber. Eu sei, porque foi eu que escrevi esse negócio aqui. Mas você não precisa saber. Você simplesmente clona isso e você recebe tudo. Tudo está lá para você. E se um dia você quiser adicionar algo novo, você adiciona algo novo. E o que é que eu acho que tem mais para falar? Eu acho que é isso. Eu vou abrir aqui para perguntas, mas vocês podem perguntar sobre o DevContainer ou sobre o Rails em geral, caso você queira saber. Tem uma aqui e depois ali. Bom, eu senti isso realmente mais automático, mas, meu Deus, eu lembro que eu fosse uma divulgação imensa. E o BeanSetup? Ele está sendo usado. Eu sinto que ele bateu. Ele não bate. Por quê? Porque, lembra quando eu falei que eu posso dizer roda um comando depois você cria um container? então eu continuo rodando o BeanSetup. Mas o BeanSetup, o que eu estou fazendo? Eu não estou no BeanSetup dizendo instala o libmycycle. Eu não estou dizendo no BeanSetup instala o node. O que eu estou dizendo é roda esses comandos como o dbsetup. Vamos até ver o que é que tem aqui no BeanSetup. Que mais uma vez eu não lembro, mas a gente descobre. É o BeanSetup, ele está rodando um bandestal, está rodando de bip a pé. Essa parte ainda é feita pelo FromWork no BeanSetup porque você não precisa, você precisa rodar de vez em quando. Você, sei lá, pega uma branch nova e você roda o BeanSetup. Você não precisa criar um container toda vez que você muda de branch. Então você pode, nem sei qual é a idade do meu container do Rails aqui, mas talvez tenha três anos. Em três anos eu talvez não mudei o meu container. Eu vou aqui e trabalho como se fosse o meu próprio computador. Eu vou e digo, ok, baixa aí, eu dou um GitPool, baixo o repositório, aí depois eu dou o BeanSetup. Então ele ainda, ele é complementado o container. O BeanSetup, depois que eu tenho uma máquina, ou seja, depois que eu pego o meu MacOS, eu rodo o BeanSetup, certo? Então você continua fazendo a mesma coisa. Mas isso é o substituto para, eu peguei um MacOS vazio, que por sinal eu não falei sobre isso, mas o meu MacOS aqui, ele tem apenas o Ruby que já veio no sistema. Eu não tenho o RVM, eu não tenho o RBNV, eu não tenho o CST Ruby e eu não tenho a SDF. Eu não preciso disso, eu não tenho o Postgres, eu não tenho o MySQL, eu não tenho nada na minha máquina. Não tenho o Homebrew também. Eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é Docker e VS Code. E aí você me pergunta, ah, mas eu não uso o VS Code. Tudo bem. o DevContainer, como spec, ele veio com uma utilitária de linha de comando que você pode usar para criar o container você mesmo na linha de comando e você pode acessar o container usando SSH e usar o vinho lá dentro, usar o iMac, se você quiser. E eu tentei fazer um lobby para que IDEs que requerem que a gente pague, como por exemplo, o RubyMine, se integre com o DevContainer para que a gente tenha uma solução única na comunidade e não precise ficar de... Tipo, você já paga caro no IDE que acho que é 400 reais a assinatura anual e o seu setup é utilizável pelo amiguinho que não tem tanto dinheiro para pagar 400 reais no IDE que ele quer usar o VS Code que é de graça. É... Você tinha a pergunta aqui. Você chegou a usar a LSP e o LSP o desenvolvimento do container? Muito bom. Eu não sei se você sabe, mas o Ruby... Não, Ruby, mas... Deixa eu pegar a aplicação aqui. Essa aqui. O Shopify lançou uma biblioteca chamada Ruby LSP ano passado ou foi esse ano? Não lembro mais. Minha memória está ruim. Que é esse projeto aqui e... Assim, já vem... Essa é uma aplicação nova, né? Então você pode ver aqui que essa é uma aplicação nova Rails e ele já veio com o LSP instalado. Então eu estou aqui no PostControllers eu posso ir no Application Controller ele vai ir no Application Controller. Se eu quiser saber ah, o que é que tem nesse Base aqui? Eu também consigo ir lá pro Base ele mostra toda a documentação. É... Eu vou fazer uma coisa aqui primeiro acho que ele vai reclamar porque a porta está aberta. Não, está não. Então deixa eu reiniciar a LSP e fechar isso aqui agora não quero mais ele vamos lá na LSP aqui eu consigo, sei lá ir no meu Controller eu consigo ir para todos os métodos variáveis distâncias mas eu consigo saber por exemplo quais são as colunas no post isso tudo vem na LSP já e a ideia do DevContainer é que isso já venha você não precisa fazer nada a LSP já vem integrado junto com todo o resto eu estou trabalhando no DevContainer mas outra parte do time está trabalhando na LSP e um dos meus planos com o DevContainer é centralizar tudo o que a gente construiu de uma forma que você não precisa escolher mais eu acho que um dos motivos que a maioria das pessoas usa o Rails é que a gente gosta que você não precisa configurar nada vem tudo pronto pra você com exceção de que a sua máquina você precisava e agora a gente nem se você quiser configurar a sua máquina você pode mas se você não quiser você tem tudo embutido mas uma questão de curiosidade dos bastidores como vocês na Team Doer estavam configurando fazendo o DevContainer e etc que vêm fazer alguma contribuição para a especificação da Microsoft ou no Vs Code que é todo o DevObs quando a gente começou a especificação não existia ainda mas o GitHub tinha acabado de lançar a funcionalidade deles que eles chamam de Code Spaces que usa o DevContainer exato então quando eles fizeram isso a gente viu que tudo que tinha lá já servia pra gente agora quando eu comecei a trabalhar no gerador ou pra aplicação no Rails eu percebi que a especificação está ótima mas a implementação pra Ruby está péssima qual foi a minha percepção? que quando você instala a imagem base de Ruby ele vem com o RBM e o RBM ele vem com 2 porque ele vem com 2? não faço a menor ideia deveria vir com 2? acho que não só causa confusão qual é a outra confusão que vem? nenhum ele vem com 2 mas o Ruby não está instalado em nenhum deles então o Ruby que você está usando é o do sistema que pra mim é outra confusão porque você sei lá você geralmente vai ter uma versão de Ruby só mas eu que estou contribuindo no Rails eu quero ter várias porque eu estou com várias e eu não consigo simplesmente dizer RVM usa essa versão de Ruby mais nova ou essa outra versão porque o jeito que está configurado está errado então a gente nunca precisou contribuir para a especificação em si mas a gente vai contribuir para a implementação das features e da imagem porque não está boa com o que a gente quer na comunidade é ali só que assim a pergunta porque se o DevContainer tem a mais que a gente não poderia só usar o ContainerDocker ele adiciona coisas em cima então o ContainerDocker geralmente assim ele é uma implementação de um ContainerDocker não tem nada novo a parte que é nova é a especificação que é isso aqui que ele adiciona hooks por exemplo esse PushCreateCommand ele adiciona esses hooks em cima do Docker então se você olhar o celular é basicamente um monte de chamada para o Docker dizendo ó Docker faz isso agora aí depois que ele cria um Container ele fala agora faz essa outra coisa aqui então quais são as novidades aqui ele adiciona essa questão de funcionalidades que eu posso dizer ah tô usando Ruby tô usando não sei o que lá então você não precisa ficar muito brincando ou mexendo no seu Dockerfile essa aplicação nova que eu falei nova o Dockerfile é basicamente isso aqui e eu poderia ter removido ele eu não preciso dele a grande vantagem é a maneira como ele descreve esse novo Dockerfile isso exato ele adiciona coisa em cima do Docker é mais um interface para facilitar a criação de containers para desenvolvimento a outra diferença é que Docker foi criado para você containerizar a aplicação para produção e isso aqui é desenvolvimento então ele vem com o debugger vem com o VIN instalado o IMEX instalado é SSH pronto para você entrar no negócio e vem com coisas para desenvolvimento mas isso é a imagem base a parte do DevContainer é só essa facilidade que ele dá tem a pergunta aqui na verdade são duas perguntas uma quanto o DevContainer ele tem alguma diferença de performance que você instalar ali com o próprio OSDF ou o RBI ou o RBI e outra coisa se eu usava por exemplo pensei em usar o DevContainer para a minha empresa porque antes o padrão era usar o RBI o RBI não é tipo dar para o SDF e tirar só por exemplo no Gmail só para procurar tudo certinho e para eu por exemplo colocar isso no DevContainer quero colocar na minha empresa porque eu mexo diferentes que tem diferentes versões de Ruby e as vezes eu mexo uma coisa e acaba tudo mais existe para a empresa isso isso aqui é de graça é uma expressão open source a parte do GitHub Code Spaces é pago essa parte você não precisa usar ele eu estou usando tudo local na minha máquina nada disso é remoto outra vantagem que eu não falei é que você pode estar local e querer ir remoto se você precisar então com a mesma configuração você sai da sua máquina você vai para o Code Spaces da vida ou até tem várias implementações no próprio site deles eles falam com as suas implementações tem o Jetpack I.O. tem o Cache tem várias tem várias coisas algumas pessoas outras pagas você pode escolher e qual foi a primeira pergunta? questão de performance ah exato questão de performance quando eu comecei a olhar ambientes de desenvolvimento docker quatro anos atrás existia uma diferença de performance e nos últimos três anos eu nunca percebi nada então eu sei que no macOS eles acabaram de lançar uma versão nova no docker deixa eu abrir o docker aqui com com esse novo sistema de arquivo aqui virtualfs que é mais rápido no macOS então toda a parte que era devagar é esses dois aqui o gpc fuse e o SFX não está sendo usado mais então eu não senti nenhuma diferença de performance tem três anos que eu não tenho nada instalado na minha máquina eu só uso o docker no Rio de Janeiro a gente tem o primeiro dia que é só a festa da instalação e é um dia muitas vezes muito traumático para aquelas mulheres eu sei porque elas desistem nessa fase acho que não vão entender quando a gente for organizar próximos Ways Girls com o dev devcontainer já lançado como que você imagina que dá para a gente otimizar como que a gente deveria fazer já uma imagem do dockerfile e deixar compartilhado com a galera dá para fazer isso? dá isso é ótimo configurar um basicão e deixar sei lá no repositório do Rails Girl para todo mundo usar isso é ótimo uma pergunta dá para você fazer isso uma das funcionalidades do devcontainer é que você pode criar o container não na sua máquina mas remoto usando um um GitHub Actions da vida então o container está lá você só faz download e já recebe tudo então quando eu criei um container aqui demorou talvez 3 minutos não lembro mas demorou um pouquinho você consegue baixar isso para segundos e sim dá para você criar um repositório novo do Rails Girls colocar um devcontainer lá colocar num repositório eu digo colocar o criar uma imagem já no CI e a única coisa que você faz na máquina de cada pessoa é instala o Docker instala o VS Code mais nada e todos os dois são plug and play você vai lá dá dois cliques abre o negócio instala copia não tem nada eu acho que a experiência não vai ser mais traumática qual é o meu plano é o Railsinho você precisa do Ruby instalado do Rails instalado o meu plano é que isso não não seja um requisito mais você consiga rodar o Railsinho dentro de um container e gerar uma aplicação e aí aquela aplicação tem outro container então você faz o bootstrap do da aplicação usando o container você tem muitos serviços ao mesmo tempo você vai ter que ter um container com micro serviços ele vai subir todos aí eu quero todo um nessa no da aplicação eu vou derrubar o Rails eu quero subir no sei lá no o outro que você falou eu tenho que subir no outro container no ele vai subir o Rails entendi sim eu entendi é descer e subir parece que não ele não precisa descer e subir eu estou rodando vários aqui em paralelo deixa eu abrir aqui o console do docker quando você tem uma configuração de aplicação eu estou rodando quantos aqui vamos ver estou rodando não isso aqui um dois estou rodando três nesse momento quando você tem essa configuração você tem várias aplicações que você quer rodar ao mesmo tempo você consegue facilmente porque cada aplicação vai ser um container e aí você consegue entrar em cada um desses containers o doc é bem otimizado para que se a aplicação não está sendo utilizada ele não vai usar muita CPU nem muita memória mas se eu não tenho aqui nenhum exemplo disso é tirando o Rails porque o Rails tem vários containers rodando cadê o Rails no Rails eu tenho Postgres tem o MariaDB Redis isso aí são cada um disso é um container todos eles estão rodando ao mesmo tempo então eu criei uma constelação de aplicações e eu consigo rodar e aqui no Rails uma das coisas que eu faço é quando eu estou lançando o Rails eu estou dentro do repository do Rails aqui então vocês estão vendo aqui estou no Rails quando eu estou lançando o Rails eu tenho que escrever no blog só que o blog eu não quero criar um container novo pra ele eu fico com preguiça aí eu deixo ele aqui dentro ele está na pasta pai dessa e o que eu faço é eu simplesmente abro uma janela de VS Code dentro do VS Code naquele site e ele cria outro container com o site rodando e eu estou rodando os dois ao mesmo tempo eles compartilham banco eles compartilham banco eles compartilham a rede eles compartilham o sistema de arquivo então aqui da minha janela do 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 blog eu consigo pegar o código do Rails ele está aqui ainda está lá todo o código do Rails aqui e o que eu faço quando eu estou lançando o Rails eu abro duas janelas aí eu falo ah vou gerar o isso aqui é específico do Rails mas esses blog posts aqui que dizem que o Rails foi lançado eles são gerados usando uma linha de comando então eu gero um negócio no outro container passo o arquivo para isso aqui e só lanço o blog post novo como você falou para fazer um Rails você pode usar você usa isso daí você pode eu faço o Rails usando esse mesmo como eu falei truque aqui eu estou dentro do Rails e aí um dos truques que eu vou ensinar aqui a vocês é que você pode gerar a versão do Rails usando o repositório então você vai aqui então eu estou gerando a aplicação do Rails não sei qual é a próxima versão né então eu chego aqui e gero diga aqui gera aí uma aplicação nova ele vai gerar a aplicação nova lá eu dou simplesmente o é onde foi que eu gerei isso ah tá aqui pronto abri o conteúdo de novo lá ah então o o o o o o o o está compartilhado no docker ele ele criou um volume então eu consigo mapear o volume para uma pasta local no meu macOS e aí eu simplesmente mover isso mas assim não é assim que eu vou implementar a funcionalidade a minha ideia tem duas ideias uma é que você faz isso na web você vai lá no rails acho que é rails.news alguma coisa assim aí você diz ah eu quero gerar uma aplicação nova essa aqui é minha conta do github ele vai gerar uma aplicação esse é um jeito eu não sei se vai implementar isso porque dá mais trabalho do que o outro o outro jeito que eu tinha pensado eu ia gerar um executável que você instala igual o docker você copia para sua marca roda aquele executável ele ia instalar o docker ele ia gerar um container novo e colocar a pasta dentro do seu computador isso exato é uma coisa isso isso exato isso isso quando você cria compiladores eu não sei se você sabe mas a primeira versão você cria às vezes em código de máquina depois você faz o bootstrap do compilador usando ele mesmo então é essa a mesma ideia só falta isso então para essa solução ficar realmente totalmente utilizada não calma vamos falar agora das polêmicas vai falar mais pode dar de ruim máquina travar vamos pensar que não existe só coisa boa eu acho que uma das coisas que vai dar pode dar pior é os gostos pessoais porque por exemplo quando você instala ele acabou de falar a empresa padronizou no RBM só que ele gosta do ASDF aí se você ter o DevContainer eu não acho que seria uma boa você ficar trocando acho que você tem que ficar com mas por exemplo todos os meus areas aqui todos os meus .fire estão aqui nessa máquina também não sei aonde mas por exemplo ele tem todos os meus areas do git que eu não sei mais como mostra mas todos os meus areas do git estão aqui porque ele baixa do meu repository .fire no GitHub então é essa parte que para mim é o que pode dar pior porque tem muita gente com muita ah eu gosto desse eu gosto daquele e isso aqui está meio acabou isso aí não tem mais gosto pessoal porque você está em um time quando você está sozinho você escolhe o que você quiser mas quando você está no time de 3, 4, 5 pessoas ou no nosso caso 2 mil pessoas você não pode mais dizer eu gosto do ASDF não vou usar a Rebem eu acho que essa parte mais difícil que vai ser vai ser dizer seu gosto social meio que vai ter que sumir aqui essa pessoa é rebelde totalmente eu gosto de personagens todas as coisas dela ela comenta aquela linha o projeto está com DevContainer você comenta aquela linha escreve tudo na mão e segue sua vida e arquivo a sua consequência exato e assim outra coisa que eu acho que pode dar ruim é o Docker era lento e eu não estou percebendo mais mas isso aí pode ser ruim outra parte ruim é o Docker é uma empresa paga né então assim hoje em dia ele é de graça para desenvolvedor individual mas se você tem uma empresa até maior do que um certo tamanho você precisa pagar uma licença do Docker então uma das coisas que eu quero é não depender do Docker e talvez usar o Podman que é a versão open source do Docker para não não forçar ninguém a ter que pagar uma licença do Docker acho que essa outra parte pode dar ruim só uma pergunta é só que o pessoal estava perguntando o Rafael perguntou se como conseguimos ver os logs do desenvolvimento se eles devem entrar no container logo no HTTP por exemplo acho que é isso eu não lembro eu não lembro qual aplicação estava rodando mas assim todos os logs estão aqui né já estão no container os logs porque é uma aplicação como se você estivesse na sua máquina então acho que a diferença é como pessoas desenvolviam em containers antes era você tinha o container rodando e tudo você fazia local na sua máquina todo o resto isso aqui é diferente o editor está dentro do container então você está desenvolvendo dentro do container então você tem acesso a tudo a log a toda a rede que ele tem lá sei lá o serviço de MyCiclo tudo você consegue acessar tudo como se fosse na sua máquina porque não tem essa dissonância onde o editor está fora do container e a aplicação está dentro está tudo dentro do container ainda não de interface não você consegue rodar o VIN e o IMAX como eu falei você se acessar lá dentro você desenvolve usando o VIN e o IMAX lá dentro e o debug continua igual o debug assim uma das notas de usar o VS Code é que o debug também não sei se ele vai estar funcionando mas não não era isso deixa eu abrir o arquivo certo que eu estou no arquivo dele o debug também está usando o LSP do Ruby então o debug ele fica ah está aqui o debug vamos rodar aqui debug script tem algum teste tem esse aqui vou abrir um teste aqui teste controle post controle vamos aqui vou botar um breakpoint aqui vou rodar o teste o bakepoint não parou mas em teoria ele pretende parar ah porque eu não rodei eu não rodei usando o debug cadê o debug aqui vamos lá debug teste pronto está vendo ele entrou aqui então eu estou nessa linha então eu consigo sei lá eu quero dar o watch nessa variável aqui eu consigo dizer o watch nessa variável eu vou assim dou um step aqui eu vou pra frente ele deu um step então eu consigo também ter o debug de interface eu não preciso mais ficar usando o by ou by bug ou parirb se você quiser você pode mas não precisa então eu vou dar o stop aqui ele vai para ele vai rodar o teste eu tiro o breakpoint aqui e de novo com você isso aqui é tudo do ofício do LSP então você consegue rodar um teste só clicando aqui no play ele roda todos os testes e tudo é isso 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 Obrigado.